Como falar diretamente com o Facebook ou como comunicar diretamente com o Facebook? Esta é uma questão que me fazem com muita frequência, em que, por várias razões, é necessário entrar em contato diretamente com a equipa de Facebook. Por exemplo, se há um anúncio que foi reprovado, aparentemente sem razão, ou não compreendemos a razão, isto acontece com muita frequência, se há problemas na conta de anúncios, com dados de faturação, com as páginas profissionais, ou qualquer outro problema com o Facebook, quando se está a gerir um negócio no Facebook, é necessário contactar diretamente com a equipa. Portanto, quem gera profissionalmente uma página no Facebook é uma questão de tempo até precisar de apoio para resolver alguns problemas. Por isso, como é que se, então, comunica diretamente com o Facebook em português? Acede-se, então, a esta plataforma, o link está disponível no vídeo. Depois, é necessário fazer scroll até esta zona do meio, onde diz Encontra as respostas ou contacta a equipa de suporte. E vamos clicar em Começar. Depois, aparecem aqui várias razões de contacto. Estas são algumas das razões. Política de segurança, faturação, páginas, anúncios, etc. Mas podem ser outras. Já cheguei a contactar até por problemas com perfis. Portanto, não páginas profissionais, perfis pessoais. E ajudaram, ou com grupos. Neste caso, eu vou escolher anúncios. E agora, como eu escolhi anúncios, aparecem-me aqui problemas frequentes. O que é que têm que fazer? Fazer scroll e cá está. Portanto, é uma opção que está muito escondida. E temos aqui o botão para conversar com um representante. Há aqui duas notas importantes para conseguir conversarem. Têm que estar com o login feito no Facebook com um perfil que tenha uma conta de anúncios associada. Não quer dizer que estejam a fazer anúncios proativamente neste momento. Mas têm que ter uma conta de anúncios criada com o perfil. Senão, esta opção não vai aparecer. Um outro pormenor. Esta opção do chat só aparece em horário laboral da equipa do Facebook. Portanto, se no momento que for aceder, não aparecer e tiver uma conta de anúncios associada ao seu perfil, será uma questão de tentar mais tarde, no dia seguinte ou mais tarde, até estar disponível. Ok. Então, agora vamos clicar nesta opção. E agora aparece aqui um assistente para se colocar a informação. O nome, o número de telefone, o e-mail associado, a identificação de conta de anúncios. Aqui vamos colocar o número da conta de anúncios. Portanto, temos que ir ao perfil e colocar aqui o número. Selecionar a página associada. O número da conta de anúncios, portanto, se entrarmos no gestor de anúncios, ele está na parte superior, o número. Ou, talvez mais fácil, no próprio URL aparece o número da conta de anúncios. Portanto, podemos copiar do URL ou, então, copiar, portanto, mesmo aqui ao lado do nome. Depois, a pergunta é sobre o quê? Vamos escolher uma destas. Não tem que ser necessariamente a questão que vão colocar. Por exemplo, o meu anúncio não foi aprovado. Mas depois podem colocar outra questão. Aqui podemos colocar um assunto, por exemplo, anúncio reprovado ou outro. E, eventualmente, pode-se colocar também uma descrição. E agora, começar a conversar. Depois de colocar o número de conta de anúncios e responder às questões que o Facebook fez, agora aparece aqui um assistente para começarmos a conversar por chat, em tempo real, com a equipa de Facebook. E vamos ter suporte. Eles são super profissionais, são rápidos. Têm acesso diretamente a outros departamentos e outros colegas que podem nos dar alguma dúvida. Vou clicar aqui e continuar com Vasco Marques. E agora, então, vai abrir o chat e posso falar com eles diretamente por chat. E agora, vamos lá.